Temos o Jovane, que dificilmente voltará ainda a esta época. O Paulinho está com muitas dificuldades, também não prevejo nada fácil e o campeonato já não demora muito tempo. O Sanjust vai ficar também já não faltando muito. Portanto, neste caso são três jogadores, o Dani também só volta para o próximo ano. São três jogadores, com o Dani quatro jogadores, que teríamos que ter alguma sorte para voltarem a jogar. Eu não quero estar a dizer isso porque não sou médico, mas vejo com dificuldade que possam voltar. Portanto, o medo não é que eles fiquem desconcentrados, é voltar a ligar o chip depois de, parece que ainda agora saímos do avião. Esse é o grande perigo, mas nós já provámos que quando voltamos das competições europeias somos fortes, temos jogadores também para rodar e agora temos que rodar algumas posições porque os jogadores têm que estar frescos fisicamente e mentalmente. Os jogadores cruciais na nossa equipe, eu considero que todos são, mas vocês sabem, aqueles que têm mais rendimento, têm que se pagar a cláusula e, portanto, a do pote, se não me engano, são 80. 80. Então, se tira de sair em 80 milhões, eu se calhar levo lá e quando não trouxerem 80 milhões, ele vai ficar no Spawn. Então, se tira de sair em 80 milhões, ele vai ficar no Spawn.